Olá, eu sou Paulo Maia e estou aqui novamente com o Cinema Falado. Mais uma vez para falar de mostra de cinema online. A gente gosta muito desse tema porque sempre é a oportunidade de assistir grandes filmes, filmes selecionados, não é qualquer filme que você vai assistir, porque existem por trás dessas mostras curadores, especialistas de cinema que vão fazer a escolha dos melhores filmes para nós assistirmos. Então, assim, quando a gente fala de uma mostra, é sempre uma promessa de qualidade, é sempre uma promessa de bons filmes. E quando a gente vai pensar em mostra, a gente geralmente tem mostras de temas muito variados. E a gente tem visto o quê? Aparecer mostras de filmes de países que a gente não está acostumado. Por exemplo, eu venho agora falar para vocês do oitavo panorama digital de cinema suíço. Você já assistiu um filme suíço? Você sabe me dizer quais são as características, quais são as preocupações desses diretores? Se não sabe, eu acho que o oitavo panorama digital de cinema suíço é a boa oportunidade para você poder se inteirar, entender um pouco mais do que são os problemas que os suíços querem discutir no seu cinema. Então, assim, é uma oportunidade muito legal. A gente não está acostumado. Eu desafio você. Você já assistiu um filme suíço? Talvez até tenha assistido, mas provavelmente nem sabe quem assistiu. Então vá lá e confira essa qualidade. Confira o que é o cinema suíço. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender de poder conhecer um pouquinho mais, de ter, assim, uma proposta de diversidade, de entender o cinema na toda a sua potencialidade e toda a sua potencialidade discursiva regional. Os suíços têm algo a dizer que talvez você vá gostar muito. Então você deve conferir o oitavo panorama digital do cinema suíço. Está certo? Olha, gente, aliás, o Sesc vem fazendo, assim, um serviço nesse período de pandemia. Já são várias as mostras que o Sesc está ofertando aí e continua ofertando. Não é só essa não, tem outras também. Dá uma olhada lá no Sesc digital e você vai encontrar um monte de filme, tá? Eu já fiz vídeos de outras mostras que estão lá e vale a pena conferir. Mas agora eu vim falar aqui do oitavo panorama digital do cinema suíço. Não perca essa oportunidade, tá joia? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima. Um grande abraço e tchau!